Diz, ele dissuadiu de viajar ou ele dissuadiu a viajar? Ele dissuadiu de viajar. Ele dissuadiu de viajar ou dissuadiu a viajar? Dissuadiu a viajar. A viajar. Dissuadiu a viajar? A viajar. O adiu é a viajar. A viajar. De viajar. A forma correta é dissuadir de. O verbo dissuadir usa-se com a proposição de e significa fazer mudar de opinião. A proposição A usa-se com persuadir, que é o verbo antónimo, como na frase ele persuadiu a viajar. Assim se fala em bom português. Disse o adeus de viajar. De viajar? Sim.